Com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles Segundo Samuel 21 Segundo livro de Samuel Capítulo 21 E o versículo 1 Hoje é culto de ceia, é culto de renovar aliança, é uma aliança eterna com Deus, entre o homem e Deus Deus me deu esta palavra Houve em dias de Davi uma fome de três anos consecutivos Davi consultou o senhor e o senhor lhe disse A culpa de sangue sobre Saúl e sobre a sua casa, porque ele matou os gibionitas Irmãos, esse livro ali que nós vemos no primeiro texto ali Vai contar a história dos gibionitas Os gibionitas eram um dos povos cananeus que seriam destruídos Josué já tinha liderado o povo a destruir Jericó, cidade de Ai Os próximos seriam os gibionitas Era 31 reino para ser destruído E os gibionitas fizeram um plano, uma estratégia E colocaram sandálias velhas, roupas velhas E pegaram vinho estragado E pão bolorento E foram ter com Josué E disseram, nós somos um povo de muito longe E nós viemos fazer uma aliança contigo Porque nós sabemos que o Deus de vocês é extraordinário E nós ficamos sabendo dos grandes milagres que ele tem feito Quando nós saímos da nossa casa, esses pãos eram quietos Foi tirado do forno Este vinho era novo Estas roupas eram novas e as sandálias também Se gastaram as sandálias Envelheceram as nossas vestes Estragaram o nosso pão e o nosso vinho Neste caminho tão longínquo Faz aliança conosco Aí Josué faz aliança Os anciãos, todos concordaram Feita aliança Eles descobriram que eram os vizinhos do lado Eram os próximos a ser destruídos Mas não tinha mais nada o que se fazer Porque foi feita uma aliança E Deus tinha aprovado a aliança Porque quando dois ou três concordam na terra A respeito de qualquer coisa Deus concorda no céu Então Deus concordou com aquela aliança Josué ficou triste Ficou irritado Porque diz a Bíblia E ele disse Eu não posso matar vocês Mas a partir de agora A Zipionita vai ser rachador de len E puxador de água para a congregação E eles ficaram alegres Salvos E vivam no meio do povo de Deus Não é uma maravilha? E o tempo foi passando, irmãos Se Josué estava meditando Tivesse a mesma idade que Caleb Uns 80 anos Ele morreu com 110 Passou 30 anos Só no período de Josué, é claro E analisando Que passou O período dos juízes Ali Eu Sangar Débora Barato Passou o período De Gideão De Sansão Jepté Elom Adom E também Jair Tola E passou também O reinado de Saúl 40 anos E já estava no final Do reinado de Davi, irmãos Olha quanto tempo Havia passado Depois desta aliança Saúl Rei Que se desviou E matou os jibionitas E na época de Davi Começou a fome Passou um ano Dois anos No terceiro ano Davi descobriu Não, isso tem coisa errada Aqui em Israel Não está certo Três anos de fome Povo de Deus Que serve a Deus Que obedece a palavra de Deus Passando fome Não, tem coisa errada Um cristão Passar fome Três anos Tem coisa errada Não pode Né, pastor? Três anos passando fome Um cristão Que serve a Deus Que teme a Deus Que obedece a Deus Está errado Se fosse um que adorasse Bal, ou Bel, ou Dago, Alá, o Indú, o Azeiro, os Tarot, o Quemos, o Molot Adramalek, o Estário Não Aí está tudo bem Um que adorasse um Deus de pedra ou de madeira Tudo bem Mas um que adora o único Deus O Deus verdadeiro O Jeová O Senhor dos Exércitos O Deus de Israel O Deus da Bíblia O Deus de Abraão De Isaac e de Jacó O Deus dos Juízes Profetas Não tem coisa errada Davi disse Eu vou consultar a Deus Eu vou ver com Deus O que está acontecendo E ele foi e orou a Deus Consultou a Deus De andar aqui na aliança Com o sacerdote E Deus falou para ele Isto foi uma aliança quebrada Os gibionitas tinham aliança comigo E Saúl não temeu Não respeitou a aliança E matou os gibionitas Que tinham aliança comigo Por isso o povo está passando fome O povo desrespeitou uma aliança O povo se levantou Quando tinha Quem tinha aliança comigo Aí estão perecendo Veja a importância De ter uma aliança com Deus A gente pode dizer Ah, mas isso vai ser Vai passar 400, 500 anos Vai ser para neto, bisneto, tataraneto Não Uma aliança com Deus É a curto prazo E a longo prazo A longo prazo Deus ainda cumpria Com uma aliança antiga Olha como Deus é extraordinário Maravilha, Deus Deus é tremendo Mas se nós ler Continuar lendo o primeiro texto ali Nós vamos ver que logo O que os gibionistas fizeram Aliança Aliança com os hebreus Que Deus confirmou Já cinco reinos Cercou eles Aleluia Se vamos Terminar com os gibionitas Porque fizeram aliança Com o Deus de Israel Aí eles mandaram Um mensageiro Avisar Josué Disse Josué Venha depressa Reúna o exército Porque nós estamos cercados E vão nos matar Josué reúne o exército E anda com o exército A noite inteira No raiar do sol No amanhecer Josué passou a espada O dia inteiro Nos cinco reinos E já estava Acabando o dia Josué Ora a Deus E pede Para o sol E a lua Se deterem Em Gibeão Estava o sol Parado Em Aijalão Estava a lua Até que eles Venceram os inimigos Dos gibionitas Que tinham aliança Com Deus Aleluia Ah maravilha Era uma aliança Com Deus Esse Aleluia O cientista diz Que o universo É infinito E o céu Então nem se fala Aleluia E ele reina Na terra No universo E no céu Aleluia E ele quer fazer A malhança Com quem? Glória a Deus Homens De pó Estrutura de pó Fraco Não é de bronze Não é de diamante Não é De pedra a ferro A nossa estrutura É pó Aleluia E ele te trouxe Aqui pra Fazer um convite Pra você Quero fazer uma aliança Com você Ah É Não tem mais Josué Não tem mais Caleb Passou o período Dos juízes Dos reis Que não é monarquia Dizem que é democracia Mas não sei Que democracia Que é Porque eles Obrigam a votar Então não é muito Democracia Mas Digamos que é democracia Mas não importa Jesus ele não queria monarquia Nem democracia Nem ditadura Jesus queria teocracia Olha Deus Era Um governo Dele Ele não adianta Não é uma questão de queria Ele quer Ele continua querendo Não é pastor Hoje eternamente Ele sempre quis Teocracia Teu Deus Ele mandando Ele governando Ele reinando Ele ditando as regras E vai acontecer No fim dos tempos Um governo Messiânico O reinado Dele não Terá fim Ele reinará Eternamente De eternidade Em eternidade Porque ele é o senhor Do rei Dos senhores Reis Reis Então ele reinará Passou esse período Aqui Dos juízes Israel quis um rei Não quis mais Nem o Eli Nem o Samuel Quis um rei Mas a vontade de Deus Era ele reinar Sobre o seu povo Ter um pacto Com o povo Uma aliança Com o povo Sipionitas Um povo pagão Um povo idólatra Um cananeu Um gentil Desprezado Que nem a Raabe Que era também Uma cananeia Mas Deus queria Um pacto Então por isso Na igreja Deus reúne Bêbado Fumante Homossexual Adultro Idólatra Mentiroso Egoísta Sobergo Avarento Cheio de cobiça Deus reúne Ele diz Que quer fazer um pacto contigo Comigo Com o Diego mesmo Seu mentiroso Seu feiticeiro Seu idólatra Que está ouvindo pelo rádio Deus quer fazer um pacto contigo também Eu não vou fazer pacto Com o demônio Não encosilhava Minha noite Agora é pacto De vida eterna Com o Jeová Ele é verdadeiro Deus Único Deus Deus quer fazer pacto Com o fumante Deus quer fazer pacto Com as pessoas Que vivam Quem é o Gideonítero? E ele traz na igreja Eu vou fazer um pacto Com o tio Quer fazer um pacto Com ele? Você não quer fazer pacto Nem com Deus É Deus Ah, pelo amor de Deus Aleluia Glória a Deus Deus quer que o homem Faça pacto com a mulher Um macho e uma velha Caso contrário Não é Deus que quer Mas é um pacto Ele trouxe aqui Para fazer um pacto Glória a Deus Um pacto Que vai durar para sempre Daqui cem anos Daqui mil anos Daqui um milhão Eu não sei o que é isso Mas daqui um bilhão De anos Eternamente Tem um pacto Tem um pacto com Deus Como um Gideonítero É Gideonítero sou Não é hebreu não Mas eu tenho pacto com Deus É? Não importa Se é pobre Se é indoutor Não importa Se é idoso Se é doente Não interessa Tem pacto com Deus Amor Pacto com Deus Amor E Deus vai te abençoar Se você fazer um pacto com ele Como ele abençoa Os Gideonítero Amor É Já por invés De cercar alguém Que tem pacto com ele Pela Você não pega o exército Ele não diz vai Vai Porque quem tem pacto com ele Não pode estar cercado Por demônio nenhum Ninguém pode cercar Alguém que tem pacto comigo Amor Ninguém mata Quem tem pacto comigo Se não for na hora Se não for na hora Se não for na minha vontade Se é da minha vontade Quem tem pacto comigo Eu cuido Eu guardo Quem tem pacto comigo Eu abençoo Se você tem pacto com Deus Fique tranquilo Amor Fique tranquilo Deus vai te ajudar Deus vai te abençoar Ah que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Nós ter pacto com Deus O Deus da Bíblia O Criador Do céu Da terra E tudo que há no mar Tudo que existe Nós temos um pacto com ele Amor Faça um pacto com ele Hoje Amor Não saia daqui Sem fazer um pacto com ele Decida agora Nesta palavra Eu não saio deste lugar Eu vou fazer com um de bonita Hoje o bonito fez de tudo Se ele chegasse E lá e dissesse Oh nós somos vizinhos Não tem pacto para vocês Alô Vocês tem uma espada Guardando para amanhã No alvorecer do dia Mas eles disfarçaram Fingiram Enganaram Foram astuto Antiloso E fizeram um pacto Só na base da mentira Mas valeu mesmo assim Alô E nós estamos aqui Para fazer um pacto De aceitar Jesus De se batizar nas águas De participar da Santa Ceia De receber a palavra De Deus Aleluia E vai curar este pacto Aleluia Olha se não Algo extraordinário Algo maravilhoso Algo magnífico Que está além Da nossa compreensão Aleluia Nós tem pacto com Deus Nesse pobre Nesse pobre Tem uma aliança com Deus Aleluia É algo muito maravilhoso Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Amém